Quando o coração pede pra acelerar Quando a fumaça sobe e espalha pelo ar Cheiro de adrenalina, explode a paixão Sou eu a mil por hora em sua direção Quando a saudade bate, não sei esperar Coração ganha asas, é de encabular A mente turbinada, esperando você Sou eu contra o relógio louco pra te ver Tira minha roupa, me joga na cama Me atiça, me beija, fala que me ama Faz amor comigo, como se fosse a última vez Cola em mim, me abraça, faz daquele jeito Me leva as estrelas no clima perfeito Te quero assim, se o mundo acabar Quero me ver sorrindo e seus olhos brilhando Olhando pra mim Quando o coração pede pra acelerar Quando a fumaça sobe e espalha pelo ar Cheiro de adrenalina, explode a paixão Sou eu a mil por hora em sua direção Quando a saudade bate, não sei esperar Coração ganha asas, é de encabular A mente turbinada, esperando você Sou eu contra o relógio louco pra te ver Tira minha roupa, me joga na cama Me atiça, me beija, fala que me ama Faz amor comigo, como se fosse a última vez Cola em mim, me abraça, faz daquele jeito Me leva as estrelas no clima perfeito Te quero sim, se o mundo acabar Quero me ver sorrindo e seus olhos brilhando Olhando pra mim Tira minha roupa, me joga na cama Me atiça, me beija, fala que me ama Faz amor comigo, como se fosse a última vez Cola em mim, abraça, faz daquele jeito Me leva as estrelas no clima perfeito Te quero sim, se o mundo acabar Quero me ver sorrindo e seus olhos brilhando Olhando pra mim Quando o coração pede Quando a fumaça sobe Olhando pra mim Valeu demais, cara Sucesso pra você, meu irmão Obrigado E um beijo no coração de todos vocês